E das Tintas, Relojoaria Avenida, Leal Equino Cento e Bem de Casa, informam que no dia vinte e dois de outubro foi realizado mais um sorteio da campanha de prêmios da Pai de Janaúba. Sorteio referente ao mês de agosto. Atenção para o resultado. Primeiro prêmio, número da loteria, oitenta e cinco, oitocentos e noventa e quatro, carnê, oitenta e cinco, novecentos e dezesseis, um vale compras, no valor de vinte mil reais, saiu para Tarique Dias Guimarães, residente no bairro Jardim Imperial, cidade de Janaúba. Segundo prêmio, número da loteria, trinta e quatro, zero, sessenta e quatro, carnê, trinta e quatro, zero, sessenta e seis, terceiro prêmio, número da loteria e carnê, cinquenta e dois, seiscentos e trinta e seis, dois vales compras, no valor de mil reais cada. Saíram para essas pessoas, Geane Queline do Santos Oliveira Silva, residente no bairro Esplanada, município de Janaúba, e Maria Inês Rocha Pereira, residente Santana da Serra, cidade de Capitão Enéas. Quarto prêmio, número da loteria, setenta e três, seiscentos e cinquenta e três, carnê, setenta e três, seiscentos e cinquenta e quatro, e quinto prêmio, número da loteria e carnê, quarenta e sete, duzentos e cinquenta e oito, dois vales compras, no valor de quinhentos reais cada, saíram para estas pessoas. Cássio Alexander Silva, residente no bairro Santo Antônio, e Janduí Rodrigues Silva, residente no bairro Padre Eustáquio, todos da cidade de Janaúba. Desde já, muito obrigado pela sua doação.